E agora vamos a Brasília para conversar com a nossa repórter Ruth Moraes. Muito boa noite, Ruth. Seja bem-vinda. Dia agitado hoje em Brasília, né? Os parlamentares da oposição lançaram uma frente parlamentar invasão zero. Conta pra gente aí quem lidera esse grupo, qual o objetivo dessa frente. E hoje também a frente parlamentar da agropecuária se reuniu para discutir a derrubada dos vetos feitos pelo presidente Lula ao projeto de lei do marco temporal. A frente conseguiu chegar a alguma conclusão nessa reunião de hoje? Boa noite, Ruth. Boa noite pra você, Paula. Boa noite pra toda bancária, toda audiência. Exatamente. Nesta manhã, o ex-presidente Jair Bolsonaro participou do lançamento da frente parlamentar invasão zero, que é uma frente parlamentar presidida pelo deputado federal Zucco e o vice-presidente é o deputado federal Carlos Salles. A frente parlamentar tem o objetivo de defender o direito à propriedade privada. Então, ali, a linha de frente que vai comandar essa frente parlamentar é basicamente os mesmos parlamentares que comandaram a CPI do MST que terminou recentemente. O ex-presidente Bolsonaro foi convidado para ser padrinho dessa frente parlamentar. ao lado do governador de São Paulo, Tarcínio Brasileiro. Só que o governador Tarcínio não pôde comparecer devido ao ataque que aconteceu às escolas ontem, né? Mas o ex-presidente Bolsonaro foi, que fez um discurso defendendo o respeito à propriedade privada e relembrando os feitos do governo dele em relação à invasão de terras, que no governo dele não teve tantas invasões de terras, né? em relação ao governo do presidente Lula. Para além disso, a frente parlamentar conta com o apoio de 200 parlamentares e também, nesta manhã, eles tiveram, no lançamento dessa frente parlamentar, a frente parlamentar da agropecuária, que é conhecida como a bancada do agronegócio. Então, muitos desses parlamentares que compõem a FBA, eles estão apoiando essa frente parlamentar contra invasões de terras, inclusive o presidente da FBA, que é o deputado federal Pedro Lupion. Ele comentou, durante uma coletiva de imprensa, que eles se reuniram também hoje, aproveitando o lançamento da frente parlamentar, para comentar os vetos do presidente Lula ao projeto de lei do marco temporal. Então, para recapitular aqui rapidamente, o Congresso Nacional havia aprovado o marco temporal no final de setembro, enviou o presidente Lula para que ele sancionasse o projeto de lei. O presidente, na última sexta-feira, ele sancionou o projeto de lei, mas ele vetou algumas partes, entre elas a parte que institui a Constituição de 88, como um marco temporal para as terras indígenas. E a frente parlamentar do agronegócio disse que vai derrubar esses vetos. Então, eles discutiram ali para saber como eles poderiam fazer isso, e chegaram à conclusão de que eles desejam derrubar esses vetos na sessão que acontece quinta-feira, aqui no Congresso Nacional, uma das últimas sessões do Congresso Nacional, antes do recesso parlamentar. E eles estão conversando com o presidente Pacheco, o presidente do Congresso Nacional, para tentar enclocar esses vetos nessa sessão. Caso eles não consigam fazer isso, Pacheco vai ter que encontrar outra forma ali, marcar outra sessão para que eles possam fazer a derrubada desses vetos, porque eles prometeram derrubar os vetos que o presidente Lula fez ao projeto de lei. Perfeito, Ruth Moraes, direto de Brasília. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. Obrigada, Paulo.